Agora para o espaço de comentário de Fátima Cardoso, são os bitites da Fatinha. Olá, Fatinha! Ah, caldona! Estava a pôr aqui uma foto da gente no Instagram. Instagram? Ah, Instagram está. Olá, Fatinha! Está bem disposta? Ah, eu estou sempre bem disposta para variar e hoje acordei assim, cheia, cheia de energia, porque hoje é o dia nacional da energia. E energia é a coisa que não lhe falta, Fatinha, não é? A Fatinha tem mesmo energia para dar e vender. Ah, 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 que que é? Olha, meia, está de boa. Alguma vez eu ia dar a minha energia? No máximo vendo-a. Ah, pronto. Olha, que é esta, um desses chinocas que está aí cheio de guito, que vem a pacar que eu sou uma cigana a negociar as cenas e a gente faz logo assim um ganda contrato e eu vendo-lhe a minha energia de chefe. Ah, está bem. Mas a Fatinha tem assim algum painel solar lá em casa? Amor, o painel solar sou eu, sem tirar em fora. Ah, então a Fatinha é uma grande paineleira. Não, ah, é que nem lhe passa pela cabra. Olha, é só acordar com este sol maravilhoso, por exemplo, como a gente tem hoje, um dia, dois. Mas o que é que passa aí? Nada, nada, Fatinha. Credos, eu assisti, mas... Não, é o painel que está a dar de si. Ah, e então, como hoje é um dia assim cheio de sol, eu fico logo assim cheia de energia. Olha, olha, eu fico com tanta energia que eu sou capaz de iluminar metade de sangue. Ai, mas veja lá, com tanta energia acumulada, não entra em curto circuito. Ai, homem, lá está a vossa, e a outra vossa parece o meu velhote. Estou lhe a dizer, não se preocupa, homem, quando sempre com sapatos de borracha. Ah, está bem. E o sapato de borracha não deixa passar a energia para o chão, está a ver? O pior é quando a gente anda descalço, que está em contacto com a terra. Com a terra é perigosíssimo. Então, e bem parecia que a Fatinha não tinha os pés bem assentos na terra. Bem parecia. Olha, se ponha com cenas também, veja lá, não se estica, a coisa não é bem assim. Eu só não tenho os pés bem assentos na terra por causa dessa cena dos choques e dos peixe-aranha também. Ah. Então está bem. E a Fatinha já alguma vez foi picada por um peixe-aranha? Ai, tantas vezes, João. Por um peixe-aranha não, mas foi pelo tétano e pelo ABCG que me doeu para caraças. Ainda hoje tenho aqui a marca no braço. Não é isso, Fatinha. Se foi picada por um peixe-aranha. Não, homem, isso nunca. Aqui eu estou sempre pistando a aberta. Olha, eu faço assim. Eu quando vou para o mar, eu abro bem o peixe-anóis e fico logo assim, ah, cuca, a ver se vejo alguma coisa, está a ver? No outro viaje eu vi assim uma teia tão grande, João. Tão grande, tão grande, tão grande, que eu quando vi, olhei para aquilo, eu disse assim. Cheira-me cá, que anda peixe-aranha. O que é que eu fiz? Fui logo molhar os meus oelhinhos para outro sítio. Ora, e então estuve lá o peixe-aranha do sado, não sei que, ora, tenho que ter cuidado. Olha, olha... Não sabia que os peixes-aranhas faziam teia. Os cabeludos também. Ah, é? Não sabia que os peixes-aranhas faziam teia. Ah, toma, não... Claro que fazem, claro que fazem. Olha, fazem teias de aranhas e das ganhas. Aquilo até me parece assim um bocado aqueles bordados de castelo branco, está a ver? Tipo aquela... Então são lindos, Fatinha. Ora bem, mas para além da energia, hoje é também o Dia Internacional dos Capacetes Azuis. O que lhe apraz dizer sobre isso? Quem? Os Capacetes Azuis. Não, você disse não sei o que é atrás, eu ainda não levei com nada atrás hoje, amor. Tenha lá cuidado com o que é que diz... O que lhe apraz dizer sobre isso? É isso que você disse, o que é que é isso? O que é que lhe parece dizer sobre este acontecimento? Afinal tinha percebido. Ora bem, eu não percebo lá muito bem o que é que se quer dizer de capacetes azuis, porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu quando vou à rua, eu passo por imensa gente de capacete e o que eu vejo é capacete preto e branco, preto e branco, preto e vez em quando vejo um vermelho, mas azul é muito pouco, ó, Jornal. Pronto, também não é o dia dos capacetes das motas, Fatinha. Os capacetes azuis são os soldados da paz das Nações Unidas. Tipo o quê? Tipo bombeiros das Nações Unidas? Mais ou menos. São soldados que são enviados em missões de manutenção da paz, a que só usam armas ligeiras e que só podem usar para defesa pessoal. Percebeu? Oh homem, isso foi o que eu acabei de dizer, que é tipo um bombeiro da... Olha, Jornal, para mim os bombeiros podem ter capacetes azuis, vermelhos, amarelos, pretos às pintinhas. Para mim é tudo igual que um bombeiro, que é um bombeiro, se não anda a correr, a amostra, é um bombeiro do caraças e viva os bombeiros caragos! Viva, viva, Fatinha! É mercar a atualidade! Olha, o que é que me diga? Por falarem a atualidade, está também à venda, está à venda, um quadro de Júlio por Marca e atingiu o valor recorde de 350 mil euros. O que é que acha deste almoço do Trolha pintado entre 1947 e 1950? O que é que eu acho? Sim. Olha, para começar, só para começar, eu acho que isso é uma ganda aldrabita. Ah, não é não. Toda a gente sabe que um Trolha não tem três horas para almoçar. Um Trolha tem meia hora e aí já com muita sorte. Quanto mais meia hora para andar a fazer um serrabisco. Não dá, oh, oh, Jone. Isso para mim, olha. A, 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 E, E, E. É...